O Neymar não está nem um pouco preocupado com críticas. O Neymar, para se falar um português bem claro, ele não está nem aí para o que pensam sobre ele. Ele foi forjado dessa maneira, ele foi moldado como jogador de futebol dessa maneira. Ele é paparicado e tratado como estrela desde a adolescência. Então, o Neymar cresceu com pessoas ao seu redor falando, não se preocupa, ignora, não liga. Não é assim, você está certo, vai lá, a gente está junto com você. O Neymar cresceu dessa maneira e ele se tornou um homem que não se preocupa nem um pouco com qualquer tipo de crítica. Isso aí até teria um lado bom se ele soubesse filtrar as críticas, se ele tivesse no mínimo um senso crítico em relação às próprias atitudes. Mas ele não tem. Então, o Neymar vai continuar agindo da maneira que, bem entender, não vai ligar para quem o criticar, seja positivamente ou negativamente. O Paris Saint-Germain se tornou refém do Neymar. O Paris Saint-Germain se apequena diante do Neymar. O Paris Saint-Germain, com esse projeto de se tornar grande no futebol europeu, porque não é grande na Europa, é um clube importante na França, mas o Paris Saint-Germain não é grande na Europa. Você acha que o Neymar acaba atrapalhando esse projeto do Paris Saint-Germain? Atrapalha porque, esportivamente, o Paris Saint-Germain não alcançou o que gostaria ainda em termos continentais. Tendo o Neymar como principal estrela, o Neymar foi contratado para isso e acabou já ultrapassado até pelo Bappé, pelo título na seleção francesa, pelo relacionamento. Ah, mas Rafa, o Bappé foi até expulso desse jogo aí, é o que vai falar. Depois o Neymar criticou, até seus companheiros já vão falar sobre isso também. Mas o Paris Saint-Germain se apequena diante do Neymar, porque não consegue controlar a sua principal estrela, que faz o que bem entender e o que quer desde o momento em que chegou no clube. A gente pode lembrar da discussão com o Cavani para cobrar pênalti, até outras questões. A declaração do Neymar em relação aos seus companheiros, o próprio Thomas Tuchel o rebateu hoje, publicamente. Thomas Tuchel hoje cedo deu uma entrevista coletiva e falou que, primeiro, não concorda, não acha que o Neymar agiu certo ao dar um soco no torcedor e também não concorda com o que o Neymar disse. Ele entende o que o Neymar disse, o que o Neymar quis dizer em relação às críticas com os companheiros, mas que esse tipo de declaração tem que ser feita e tem que ser discutida internamente e não publicamente. O Neymar não merece continuar com a braçadeira de capitão da seleção brasileira. É, concordo. O Neymar não merece seguir como capitão da seleção brasileira. Ele não demonstra atitude para isso e eu não vi nenhuma evolução dele depois da Copa do Mundo em relação à postura mesmo de líder do time. Se machucou muito, voltou agora. Se machucar não é culpa dele, claro, não sei o que, mas... Mas assim, eu já não via antes, agora menos ainda. Se eu já antes achava que o Neymar não deveria ser capitão da seleção brasileira, agora então menos ainda. Eu também. Menos ainda. Eu quero mais técnico que ele é o capitão. Eu vou fly... Eu vou fly... Eu vou fly... Eu vou... Eu vou fly... Eu vou fly... Obrigado.